Oi meus amores, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um mini tutorial de dois movimentos. O sailor, marinheiro, e uma parada de mão do fishhook. Então se você quer aprender a fazer esse movimento, é só continuar assistindo. Para começar essa sequência, a gente precisa inverter de costas. Eu vou inverter com o meu braço direito embaixo e o esquerdo em cima. Vamos tentar pelo helicóptero porque fica mais fácil de encaixar a perna. De costas, puxou, inverteu. Prende o pezinho aqui em cima e vira o joelho para passar da barra. A minha perna esquerda agora vai cruzar aqui na frente, pé com pé. Eu vou manter aqui a minha axila na barra. Limão nos braços, pode ir para o lado, não esquece a pontinha de pé. Agora a minha mão direita vai segurar aqui na barra, na coxa. E a minha mão esquerda também na barra, mas com o antebraço dobrado. Eu vou deixar escorregar até esse antebraço ir para o chão. A minha perna que já está na barra vai manter e a outra vai sair dobrando o joelho. Encaixa a cabeça e deixa a coluna envergar. Para sair, estica a perna e soltou. E aí meus amores, gostaram da sequência de hoje? Me conta aqui embaixo nos comentários se você conseguiu fazer essa sequência ou se você ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade. Eu vou fazer todo o possível para conseguir te ajudar, combinado? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.